A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Airdrop oficial da Exchange Probit, desta vez a distribuição é da moeda Curio. Sou um Bitcoin que eu falo com vocês, Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal, essa moeda é muito legal, já está listada no CoinMarketCap. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então estamos em um evento oficial da Exchange Probit, já fizemos vários lá, já fomos pagos, eles pagam certinho. Então, por isso, coloquei o rating máximo de 5 de 5. Requerimentos e e-mails sendo necessário, apenas, somente o registro. O valor estimado é 1 token Curio, mais 1 token Curio por cada referência válida no seu link de indicação. A moeda Curio está aqui no CoinMarketCap, vamos passar aqui rapidamente. O valor dela é de 0,27 centavos de dólar, mas o supply dela é baixo, então essa moeda tem um bom potencial de ter um valor ainda maior do que tem hoje. O volume deles é excelente, 31 mil dólares, e eles estão listados aqui em várias exchanges. Na verdade, só estão listados na Exchange Probit, só na Probit, por enquanto. Não importa, a gente pode fazer a movimentação na própria Probit, que é a exchange que vai estar fazendo o evento. Então, aqui, basicamente, você vai se registrar na Probit, vai ganhar 1 token Curio, no final da campanha, no final do evento, e vai ganhar também 1 moeda por cada referência que você fazer neste momento. O evento vai do dia 7 ao dia 12 de fevereiro, e a distribuição será feita uma semana após o final da data. Lembrando que o evento é apenas para novos players, para novos registros, ou seja, se você já tem registro na Probit, não vai ganhar. Você tem que fazer uma nova conta, põe o nome do seu pai, da sua mãe, faz uma nova conta com um novo e-mail, tá? Aí sim você vai participar. Eles também têm aqui, ó, uma campanha para referenciadores, tá? O primeiro ganha 50 dólares, o segundo ganha 30, o terceiro ganha 20, tá? Esse aqui vai ser bem difícil ganhar, né? Porque são poucos prêmios e vai ser muita gente participando, tá? Mas é só para informar vocês. Eles têm um artigo completo aqui, ó, oficial, lá dentro do próprio fórum da Exchange, dando aqui as datas, as especificações do evento, tá? Então, para provar que o airdrop é real, beleza? Então, basicamente, você vem aqui em Airdrop, você vai fazer o registro na Exchange, né? Vai confirmar o seu e-mail e vai fazer o login. Muito simples. E aí você vai concordar com os termos aqui. Depois que você estiver alugado, você vai vir aqui na aba, ó, My Page Referral Program. E aqui abaixo vai ter o seu e-mail de indicação, tá? Cada pessoa convidada que fizer o registro e confirmar o registro vai te dar um curio aí no final da campanha, tá? Mais ou menos um curio vai dar um real. Cada pessoa é um real que você vai ganhar aí, basicamente, mais ou menos, né? Na cotação de agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do evento oficial da Exchange Probit. É isso aí. Tem meus grupos no WhatsApp, Telegram, embaixo aqui na descrição do vídeo. Valeu!